Bom dia, sou Carla Gimenez, diretora do El País aqui no Brasil, estamos aqui com o presidente Fernando Henrique Cardoso, presidente do Brasil por dois mandatos, de 94 a 98, 98 a 2002, e estou aqui com a Nayara Galarraga, nossa correspondente espanhola aqui no Brasil, e a Flávia Marreira, nossa editora-chefe, e muito obrigada, presidente, por ter... A gente chama de presidente pelo título, mas também pelo Instituto FHC, e obrigada por ter aceito o nosso convite, nós estamos abrindo essas conversas ao vivo, para falar no momento que o Brasil está demandando vozes aqui para um debate maduro, aí de construção de consensos, no momento em que estamos vivendo uma grave crise sanitária, econômica e também política, né, presidente? Então eu vou começar aqui a abrir a conversa com o senhor para falar um pouco sobre isso, ou seja, como estamos num Brasil em que um presidente acaba de falar, ele e o filho dele, sobre intervenção militar pontual. Como é que o senhor está vendo este momento, presidente? Vamos lá, você já disse o principal. Não é só no Brasil, o mundo todo tem coronavírus, isso é uma preocupação, sobretudo para os mais velhos, é um vírus maldoso, só quer matar velho, é uma tragédia. Mas enfim, também mata moço. E esse vírus é preocupante. A crise econômica já vinha de antes. Nós não estávamos começando a tentar repor a situação. O presidente Temer fez um esforço nesse sentido. E o atual tinha um projeto de investimento, crescimento, reformas, etc., que esbarrou com a muralha, que é que o governo vai gastar mais do que pode. E além disso, temos a crise institucional. Não é crise ainda, é caminho de... Bom, isso não é... Em parte, eu acho que tem a ver com a liderança, mas em parte tem a ver com os nossos institutores, que, na verdade, foram sempre um pouco mal arrumados nessa matéria, ficam um pouco indefinidos, né? Eu vou especificar um pouco melhor isso daqui a pouco. Bom, vamos começar por aí, pelas coisas políticas que interessam mais a vocês, do que a... E eu sei, talvez, um pouquinho mais, porque eu já li que na pandemia, não sei nada, a não ser só para as consequências, e eu fico isolado, porque, pelas dúvidas, como não tem medicamento, nem tem vacina, fica em casa. Bom, o que acontece na política brasileira, que vem acontecendo? Vocês sabem, nós fizemos um esforço enorme para acabar com a ditadura. Foi grande, devolvam um tempo, a ditadura fez coisas positivas, mas, politicamente, foi um desastre. Para as pessoas, para muitas pessoas, também. Eu perdi a cátedra, por exemplo, fui exilado e tal. Uma vez, eu fui parar na UBAN, que era onde torturavam pessoas, a mim ninguém topou, mas eu vi gente torturou. Enfim, eu tenho maus, má recordações, e não queria nunca voltar a essa época. Mas, com a Constituinte, de 88, uma Constituição nova, parece que se inaugurou um momento novo no Brasil. Quando nós estávamos nessa Constituinte, fazendo a Constituição, havia uma forte corrente que se tinha tornado parlamentarista, sob influência, principalmente, do Afonso Alíno de Mero Franco, que era senador. Eu próprio acabei voltando pelo parlamentarismo, embora, durante toda a minha vida, eu tivesse tido opinião mais, não que fosse favorável ao presidencialismo, mas, de acordo com a cultura política brasileira, eu acho que o presidencialismo tinha mais capacidade de sobrevivência. Resultado, apesar de termos votado uma Constituição presidencialista, demos muitos poderes ao Congresso. Bom, o que não é mal, mas, enfim, tem seus problemas. Com o tempo, as três instâncias criadas há muitos anos, Montesquieu falava disso, a harmonia e a independência entre os poderes. Muito bem. Executivo, legislativo e judiciário. É difícil, mas a gente consegue, pouco a pouco vai conseguindo. O outro derrapa um pouco e tal, mas vamos conseguindo. Bem, agora, mais recentemente, o que acontece? Quando o executivo começa a oscilar, acontece que os outros passam a se encorpar. Às vezes é o Congresso, às vezes é o Supremo Tribunal. necessariamente acontece isso. Não há vazio de poder. Outro quer ocupar. Bom, então o presidente atual está reclamando. Está reclamando. Não me deixam, não vou colher a tese dele. Não me deixam governar. Ele se esquece que ele não está governando e por outras razões também. Não é só porque não deixam governar. Os outros estão aparecendo mais porque ele não está fazendo muita coisa que deveria, poderia, não sei se deveria, mas poderia fazer. Mas, presidente, o senhor falou, o presidente está, o Bolsonaro está reclamando. No caso, ele está ameaçando, ameaçando, eu sei. Com intervenção militar. O senhor acha que tem, o senhor deu uma entrevista para a gente recente, falando, um ano e quase dois anos atrás, dizendo, olha, um símbolo da nossa maturidade é que a gente sabe os nomes dos ministros do Supremo e não dos generais. Agora, dois anos depois, o que o senhor diz especificamente, o que o senhor diz especificamente disso? Do chamado a uma figura de intervenção militar que nem existe. Vamos lá. Aqui, com o tempo, o que aconteceu? Os ministros do Supremo não têm muita voz no capítulo. E o presidente da Câmara, pelo menos, tem voz também pelo Congresso. E agora nós sabemos o nome também dos ministros do governo. mais do presidente do que dos ministros dele. A verdade é essa. Bom, mas, então, está havendo uma transformação. E essa transformação, a meu ver, é complicada, é negativa. Porque o presidente está querendo mais poderes, como se ele já não tivesse suficientes. Ele tem que exercer os que tem e não tentar ter além do que já tem. Veja, um exemplo que me parece... Vou dar dois exemplos que me parece uma coisa muito feliz. Primeiro, você tirou, é o terceiro ministro da Saúde em um ano. E tirou um no meio da pandemia. Eu não conheço nenhum deles. Parece que eu conheço o último atual, que é o general que está interinamente lá. Mas eu vi uma vez que ele foi ver com a ação. Bom, mas é um símbolo negativo. O presidente não consegue, na coisa principal, que é a saúde do povo, nesse momento, isso é o primordial, ter uma linha, uma diretriz. aí, nessa mesma área de saúde pública. Às vezes, há quem diga, bom, nós temos que fazer um isolamento completo. O presidente tem medo das consequências do isolamento completo, porque a economia sofre. Ele tem pouco tempo para poder ser eleito, se for o caso, e para governar, e então fica afobado, quer logo abrir. Então, dá sinais que são desencontrados para a população a respeito da questão da pandemia. por ser o próprio presidente e alguns dos seus ministros também dão esses sinais desencontrados. Bom, começou a haver uma certa instabilidade. Funtou muito que aqueles militares entendessem o papel deles na Constituição. Meu pai era general, meu avô era marechal, eu não tenho nada, ele é meu íntimo que de contra os militares em si, mas o militar tem que ter regra, tem que respeitar a hierarquia e a Constituição. O senhor acha que isso já está acontecendo? Porque os debates sobre a intervenção militar são cada vez mais frequentes. O presidente tem dado assas ao golpismo várias vezes. Ontem mesmo o vice-presidente falou não vejo motivo algum para um golpe. Essas coisas não acontecem nas democracias. O senhor acha que tem um perigo de ter um golpe ou um contragolpe nos próximos meses? Veja, tem autores americanos que escreveram um livro chamado Como as Democracias Morrem, How Democracies Die. Elas não morrem mais na atualidade só pelo golpe militar. Elas vão sendo comidas por dentro. Então, na medida em que haja, de qualquer um dos poderes, excesso, não se contém eles próprios, você começa a ter condições para que outras forças imponham a ordem. Então, é nesse sentido que existe. Não é que existe um golpe militar tradicional. Eu estava dizendo que os militares depois de muito tempo acabaram por entender que o papel deles é garantir a Constituição e o Estado brasileiro. Agora estamos falando muito de um artigo que tem lá na Constituição. Esse artigo foi redigido por mim e pelo senador Richa. Foi um acordo que nós fizemos. Os militares queriam uma intervenção. A possibilidade da intervenção. Normalmente, quando há eleições para garantir a execução da eleição, se chama os militares. Já era no passado assim. Então, o que nós fizemos? Nós fizemos a partir do chamamento de algum dos três poderes para garantir a democracia. Não é chamar um dos poderes para tomar conta do país. Então, agora está uma interpretação mais livre dessa matéria. Não digo que os militares têm endossado esse ponto de vista. Ainda hoje, o general Heleno e o outro general que eu não me lembro o nome agora. Os dois se manifestaram no sentido de que não há um horizonte e um golpe. Então, eu acho que a gente deve tomar a palavra pelo que ela diz. Eu não sei julgar intenções. Eu não gosto de julgar intenções. Nem as minhas julgam e nem gosto de estar julgando. Vou tomar pelo que eles dizem. mas eu avalio que não exista da parte dos militares desse momento uma vontade de assumir o poder. Um golpe. Agora, como é que acontece hoje essas transformações? Como é que as democracias morrem? Não precisa ser golpe de militar. O próprio presidente pode assumir poderes extraordinários e outros podem também. Mas o presidente, no caso, pode tomar. Há possibilidade disso? Eu não diria você que há possibilidade disso nas condições de hoje no Brasil. Pode haver tentativas nesse sentido? Pode haver. Hoje mesmo tem uma declaração de um deputado que é filho do presidente que é ameaçadora. Não é correto que se ameaça os poderes estabelecidos. É contra o espírito democrático que deve reger a relação entre os vários poderes. E, maiormente, quando se pensa que fala, é deputado. Então, você tem vários sinais aqui, para dizer de uma maneira tranquila, que são inquietantes. E a democracia não é algo dado para sempre. É algo que tem que ser cuidada sempre. Porque sempre há o risco de você ter um desvio da democracia. Então, é possível. Agora, presidente, desculpe, inquietante não é uma palavra um pouco branda para o momento? É branda, mas eu fui presidente. Eu não gosto de usar palavras que não sejam brandas, porque depois você vai sublinhar o que eu disse de uma maneira ainda mais dura. Então, eu digo inquietante porque você já diz que é branda. É que quando a gente tem um presidente com um filho deputado falando em ruptura, nós nunca vivemos no processo democrático desde 90, algo em que tivéssemos um presidente que flertasse o tempo todo, inclusive juristas que nos disseram que ele literalmente incita golpe. isso não exigiria uma resposta mais enérgica dos atores sociais e políticos e das instituições, porque efetivamente é o que o senhor está dizendo. A democracia vai morrendo por dentro, ou seja, é o novo estilo de golpe. Como preservar exatamente aquilo que o senhor lutou, que é a democracia brasileira? Veja, hoje mesmo o Supremo Tribunal já reagiu. Eu acho que os parlamentos já reagiam com força também. E quem pode falar, como é o meu caso, não tem poder, tem alguma influência. Eu falo, porque é a maneira de você segurar, evitar que isso vá. Agora, tem que ter, e eu tenho cuidado no modo de falar, principalmente quando for falando para uma imprensa de outro país, porque eu não quero dar argumento ao próprio presidente e aos seus aliados, está vendo? Não me deixe fazer nada, fala mal de mim lá fora, não pode ser assim, não tem amor à pátria. Não é isso, você tem que ter, tem que ter um certo cuidado no dizer, mas não pode esconder a realidade. A realidade é que, se não houver reação, pouco a pouco, a democracia morre. Hoje, nós temos liberdade de imprensa, estamos falando aqui. Eu hoje, toco a campanha da minha casa à noite, eu não tenho medo. Houve época que eu tinha medo. Houve época que a imprensa era controlada. então nós ainda temos liberdade, temos democracia. Ela está sendo arranhada, tá? Atacada. Atacada. É mal isso? É mal. É a responsabilidade de um presidente zelar pela democracia? Ele está zelando? Não. 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 Ele está falando coisas que não são apropriadas, do meu modo de entender, para quem é chefe da nação. Por quê? Porque a palavra do presidente, quer ele queira, quer não, tem um peso enorme, peso simbólico, né? E eu acho que, eu não creio que é a intenção do presidente, eu não conheço o presidente Bolsonaro, mas eu acho que, não creio que seria a intenção dele, quando ele fala aquelas coisas, ele não é por intenção, ele não sabe, ele reage como uma pessoa comum. Olha, o presidente não pode ser uma pessoa comum, mesmo que seja como pessoa simples, quando se assume a posição de presidente, tem que pensar no valor das suas palavras, simbólico das suas palavras. Tem que reforçar. E não é o que está acontecendo. Presidente, o senhor em outras, em declarações recentes, falou que acha que o impeachment é um instrumento violento para esse momento, excessivamente violento, mas, por outro lado, o senhor está falando que é uma democracia arranhada de um presidente que não se comporta de acordo com o cargo. Por que o impeachment não é um instrumento? Quando é que ocorre impeachment? Eu participei de dois. O presidente era o presidente Collor e o impeachment era o presidente Dilma. Bom, em todos os três, em dois casos, e também no caso do Lula, lá eu fui mais abertamente contrário. Por quê? Porque o impeachment deixa sempre uma marca para as instituições, para a cultura do povo. bom, nós já tivemos recentemente dois impeachment, mas um é complicado. Bom, eu acho que o impeachment não deve ser um projeto dos opositores. Ele acontece. Quando é que ele acontece? Quando o presidente incorre em alguma coisa contra a lei, não basta só isso. Quando você tem realmente um clamor contra o presidente, nas pesquisas, na opinião pública, na movimentação popular, e quando o governo para de governar. Bom, aí você não tem outro jeito. Vai para o impeachment. Eu me lembro que quando o impeachment do presidente Collor, o presidente do meu partido, se chamava-se Ulisses Guimarães, era presidente da Câmara. Um homem muito poderoso. O Ulisses era muito reticente ao impeachment. Eu também. Eu aceitei quando veio dentro das declarações de um irmão dele. Agora não dá mais. Bom, então, mesmo no caso atual, minha posição era melhor, eu estou usando um conceito que é fácil de falar porque eu estou fora do jogo. É difícil para quem está no jogo. Paciência histórica. Mas vale esperar um pouco e ganhar a eleição. Se for possível. Agora, se possível, não deve ser feito pela oposição para forçar a saída do presidente. Ele, se fizer muito erro, aí não há jeito. A responsabilidade do impeachment tem que ser de quem está comandando o jogo nacional, que é o presidente da República. Pode acontecer? Pode acontecer. Eu quero que aconteça. Eu não quero que aconteça porque eu acho que deixa a marca. até hoje ela foi derrubada da Dilma, de hora tão boa que foi derrubada porque tinha interesse. Bom, isso vai ser sempre assim. Agora, presidente, a gente derrubou dois presidentes no Brasil em função de denúncias de corrupção. E agora a gente tem um presidente que sugere, sugere não, está trabalhando, já soltou seis decretos para aumentar a liberação de armas com a intenção declarada de armar a população para, segundo ele, ataca a imprensa, está mostrando falta de qualidade de gestão diante de uma pandemia, ou seja, mais pessoas estão morrendo, como o senhor mesmo mencionou, dois, estamos no terceiro ministro, ou seja, algo praticamente inédito no mundo, estamos deixando de ser considerada democracia no mundo, a democracia clássica. Isto não é muito mais grave do que os crimes cometidos ou levantados, os crimes de responsabilidade de verdade contra o ex-presidente Collor e o ex-presidente Dilma? Depende da perspectiva. Na verdade, o presidente Bolsonaro não foi acusado de corrupção, que eu saiba. Bom, a corrupção no Brasil ficou uma espécie de pano vermelho, o que é bom que seja pano vermelho. agora, tudo que você disse está acontecendo e, portanto, a responsabilidade para chegar a uma situação de impeachment não é de quem é contra o presidente, é dele, se ele permitir que se repetisse esses atos, ao repetir esses atos, ele vai, pouco a pouco, criando condições contra a democracia. Ele diz e diz no dia seguinte, ontem eu fiz uma declaração dura, só que ele disse em nome da liberdade, em nome da democracia, eu tive o amor pela liberdade, pela democracia, tentou já responder de antemão críticas que eu fazia a ele. Bom, então, eu acho que é possível que ocorra tal situação, não é desejável, eu não acho que ela seja, que os líderes políticos devam trabalhar nesse sentido, a menos que não tenha outra saída, quando não tenha outra saída você faz o que tem que ser feito, o povo mesmo exige que se faça, ele tem muita base ainda, de apoio, eu vi a última pesquisa, ele perdeu, está caindo o apoio, mas ainda tem 30% de gente que, e pior, apoio de gente que é muito fanática por eles, e ele incita, e o que é errado, incita esse pessoal no sentido de que tem que ser violento, tem que armar o povo, o povo não tem que ser armado, armar as forças militares, a polícia, o exército, armar o povo, eu acho que é uma coisa equivocada, os americanos permitem, pela lei, cada um se, ele tem um pouco essa cabeça de cópia dos Estados Unidos, né, bom, eu creio que não há medida, quando ele fala, a intenção não é exatamente aquilo que se entende aqui, está errado, né, o presidente tem que falar de modo que as pessoas haja coincidência entre os sinais que ele emite e os sinais que a população recebe, né, enfim, eu não tenho nenhum, não tenho porquê defender o presidente Bolsonaro, não votei nele, estou contra ele, sabe disso, mas eu queria me fuzilar, quando eu era presidente, né, enfim, mas para mim, tanto faz, não reage, assim, epitelialmente por essas coisas, né, bom. Ana Yara, presidente, eu queria saber, voltando para a qualidade da democracia, é verdade que agora os golpes não acontecem com os tanques nas ruas, mas a democracia brasileira está morrendo já? eu espero que não, por que eu espero que não? Porque você tem uma sociedade que é muito dinâmica, e você tem uma imprensa que é muito livre, e que fala as coisas, eu disse, mas está abaixo do ataque, eu sei, ataque é constante, eu sou contra o ataque, tem que, mas tem como reagir ao ataque, quando vem ditadura, você não tem como, eles te prendem, eu fui exilado, eu perdi a cátedra, é outra coisa, você na Espanha, meu Deus, eu me lembro, eu estive na Espanha, ferido duro da Espanha, é difícil, é outra situação, não quer dizer que nós não temos o que olhar com preocupação, que pode chegar, mesmo que não tenha intenção desse, se não houver reação, se a sociedade não reagir, se os líderes não reagirem, se as instituições não reagirem, ah, se você deixar só o impulso prevalecer, vai mal, vai mal, e vai mal, qualquer que seja a intenção de quem está no poder, no passado, em 64, havia uma luta entre os Estados Unidos, a União Soviética, Cuba, não sei o que, e havia correspondência no Brasil, então eles já tinham uma realidade, havia gente contra essa realidade, vocês imaginam que o Marechal, Castelo Branco, queria ditadura? Não queria, ele queria liberdade, democracia, deu no que? Deu ditadura, quer dizer, as coisas vão se encadeando, e é perigoso, você tem que cortar, não permitir que se chegue a esse ponto, então eu acho que é preciso prestar atenção e se barrar o Supremo Tribunal, hoje mesmo, tem declaração dos ministros que eles ontem foram ofendidos na reunião ministerial, o presidente reclama de quem? Do ministro que permitiu que todo mundo soubesse o que passou naquela reunião ministerial, é incrível, e não reclama dos disparates que foram ditos na reunião ministerial, bom, então isso é negativo, eu acho negativo, eu acho que eu espero que se chegue até a eleição, espero, não vou, não quero que minhas palavras siram de pretexto para fazer o que eu não quero, que é fechar mais as coisas, mas nós temos que deixar as coisas funcionando, não pode aceitar que os repórteres sejam pressionados, não pode aceitar que pouco a pouco a erosão da democracia por dentro, é tão grave quanto por fora, bom, eu acho que é muito importante, por isso mesmo, defender a Constituição, porque ninguém pode dizer, não, eu quero a Constituição, e também, eu vou falar português, claro, a questão no Brasil, como é um pouco nos Estados Unidos, é de teia de aranha na cabeça, atraso, estão lutando contra inimigos que não são reais, ou o que eu chamo, a Terra é plano, eu planizo, o que é isso? Isso é contra senso, não tem sentido, tem inspiração ideológica, ou pelo menos, tendem a ter, de líderes que são gurus, não são líderes com base científica, não tem nada a ver com a ciência, isso é perigoso, porque se isso atrai pessoas, é perigoso para quem está no poder, agora, ele foi eleito, então, eu respeito, eu posso achar que foi erro, mas é um problema que eu acho, o Botão achou que não, ele ainda tem uma base de apoio, eu acho que é melhor para o futuro, não estou pensando para mim, nem para o presidente Bolsonaro, nem para a B ou C, em termos da história do Brasil, que se chegue a convencer o povo que precisa votar de uma maneira mais consequente e melhor. Presidente, diga. Perdão, desculpa, interromper o... O senhor está dizendo o seguinte... Se eu não me interromper, eu falo hoje, pode interromper. É um professor. O senhor está dizendo o seguinte, que ele foi eleito, ele tem 30% de apoio, seja um apoio fanático, como está dizendo, o que acontece com os outros 70% que não estão dando uma resposta efetiva de... uma resposta no sentido de defesa da democracia, de riscar uma linha no chão e dizer daqui você não pode falar isso, daqui você não pode atentar contra a democracia, você não pode estimular linchamento virtual ou mandar um repórter calar a boca na frente do Planalto, porque esses outros 70% não estão conseguindo coordenar uma resposta efetiva, sem violência, inteligente, mas de uma maneira a simplesmente parar e não deixar, como está dizendo o senhor, matar a democracia por dentro, fragilizar, o que isso traz, inclusive, consequência econômica, o senhor sabe disso, ou seja, o mundo está mudando, ou seja, não quer alinhamento com algo que seja autodestrutivo. Primeiro, começa a haver reação, a ABI está protestando, vários setores organizados começam a protestar. Onde é que está havendo falta de... A imprensa nem se fala, a imprensa faz editoriais muito duros, alertando a população, etc., porque é a liberdade do Brasil. Quem é que não está aproveitando? Primeiro, nós estamos com o coronavírus. É difícil mobilizar povo quando o povo tem medo de ajuntamento e não vai, e não sai. Esse é um dado que, aspas, explica, mas não justifica. Eu acho que todos que têm responsabilidade política têm que se manifestar. Bom, os partidos no Brasil são muito fragmentados e não são mais indutores do comportamento público, não controlam a opinião pública. Bom, então você pode dizer que há pessoas em partidos que falam, mas os partidos não têm, não são capazes de dizer, olha, para aqui. Os tribunais estão dizendo, a imprensa está dizendo. Quando algum militar fala, eu nunca vi nenhum militar falar contra a Constituição, eles sempre dão um jeitinho de defender a Constituição, de um jeito ou de outro. Mas pelo menos não estão abertamente subscrevendo o que é dito por alguns ministros e pelo próprio presidente muitas vezes. Bom, eu acho que é preciso realmente nessa hora falar, dizer claramente, isso não pode, está errado, está havendo invasão de áreas de competência que não são do Executivo. O Executivo está exagerando, tratar mal a imprensa é uma coisa equivocada, é preciso manter a liberdade de imprensa, eu acho que é preciso muito isso. E mais, a economia só fez consequência de tudo isso. Você mencionou, é verdade. Quer dizer, o mundo mudou, o mundo mudou e sobretudo o mundo tem medo do que está acontecendo no Brasil. o que está acontecendo aqui? A incerteza. É preciso dar um rumo. A principal função de um presidente da República é de definir um rumo. Ele pode chegar ao objetivo dele ou não, mas é preciso que saibam que esse rumo é dentro da Constituição e tem um rumo. Aqui, há dúvidas contra as duas questões. O ministro da Fazenda tem um rumo, o ministro Guedes, eu não conheço, mas é de Chicago, ele tem um rumo. Só que o rumo dele vai ter alguma crise. na crise vai haver aumento da dívida pública e não vai haver organização fiscal. E as ideias dele que podem ser necessárias são erradas para o momento, não tem como fazer. Então, ficou meio paradão, meio perdido. Bom, já precisaria ter investido, ter as ideias e tal para poder funcionar. e é preciso sempre para quem é líder político, é bem diferente de quem está na academia. Eu sempre tenho experiência nos dois lados. Na academia, você põe seu nome e descobre uma coisa, essa ideia é minha, sai por aí, tem a verdade, a certeza, demonstra, os dois são quatro e tal. Tudo bem. Na política não é assim, não. Na política você tem que falar para o coração e para a cabeça das pessoas. Tem que ter sentimento, as pessoas têm que acreditar naquilo. E muito frequentemente o líder tem que deixar que os outros pensem que a ideia é deles e não que é sua. Mas tem que orientar, tem que dar o caminho. Nesse momento está faltando um caminho de crença. Quer dizer, eu entendo a aflição do presidente atual, como eu também tive nos meus momentos lá de dificuldade, de querer ir mais depressa. Mas isso aumenta o número de mortos. Se colher, entre a economia e a vida, você fica de que lado? Eu fico do lado da vida. Bom, tem gente que fica do lado do mercado. bom, eu fico do lado da vida. Então, dá para compatibilizar? Vamos tentar. Vamos tentar, dentro do possível, recobrando energias e tal. E vamos começar a preparar o que vem depois. E aí, eu tenho uma preocupação grande. É o seguinte, hoje ninguém pode falar porque tem medo. Está em casa, tem medo da pandemia. Bom, daqui a amanhã ou depois não tem mais pandemia. E tem desemprego. E tem falta de crescimento econômico. Pode haver também movimentação social. que nós temos que nos preparar para conviver com isso e não para coibir isso. A tendência autoritária vai querer coibir. Pode ser. Vai ter desculpas para coibir. Mas aí, os que são democráticos, olha, vamos, não é coibir, vamos orientar, vamos levar para um certo lado. Tratar de convencer. Convencer, quer dizer, etimologicamente, convencer, vencer junto. bom, o líder que não vence, que quer vencer sozinho, ele está errado. O problema é que ele não vence, não consegue. Quando vence, é com a espada. Ele não tem a espada ainda. Espero que não tenha nunca. Se tiver a espada, decepa a cabeça. Se não tiver a espada, tem que ganhar as cabeças. Então, eu acho que está faltando no Brasil, liderança. Não só no Brasil, vamos falar português, claro. Está escasso no mundo também. Mas tem outro lugar, de algum lugar, onde tem líder. Aqui está faltando liderança. E é o outro dado. Essa liderança tem que ser uma liderança contemporânea com o mundo. O mundo hoje é tecnológico, é científico, tecnológico. Eu aqui, para poder falar com vocês, eu chamo a minha mulher que tem 40 anos menos que eu ou mais, para me ajudar aqui a funcionar na máquina. Eu sei mais ou menos, mais ou menos. Eu uso o Twitter para eu aprender. O Twitter é dificílimo. Você tem que falar, eu faço uma louvagem do Twitter. Eu quero dizer alguma coisa. Não, não é para dizer alguma coisa. É um sentimento, uma explosão. É o que dá mais certo. Não, é o jeito. Não tem jeito. Eu vou continuar tentando dizer alguma coisa. Em poucas palavras, é difícil fazer. O pessoal que nasceu como vocês, já nasceram nessa época. Mas isso vai para a política também. A geração que está no poder, ou que até agora esteve no poder, é antiga. Eu acho que é preciso de uma liderança nova. Não é só nova de idade, isso pode ser relativo, mas é nova, no sentido de contemporânea. E o mundo vai ser um mundo da ciência e da tecnologia, queiramos ou não. Esse mundo que nós estamos assistindo agora, experimentar aí, é um mundo que ainda deseja se desengajar. Veja o Trump. America first. Saia. Bom, claro, o presidente sempre quer o primeiro Brasil, a primeira América, a primeira China, a primeira Espanha. Tudo bem. Mas tem que conviver. Esse mundo que vai ser feito aí, não vai ser... A desglobalização não vai ocorrer, não dá. É incompatível com a capacidade produtiva que as empresas têm. Precisa de mercado maior. Voltando para a economia. Sim. Qual acha o senhor que deve ser a receita para reativar a economia, mas também para proteger os mais pobres, que vão sofrer muito agora, depois da pandemia? Veja. E está começando? Sim, vamos lá. O que acontece? Ativar a economia vai precisar de capital. Economia, quando ativa, quando tem investimento. Só tem investimento quando você acredita que vai ter futuro. Ninguém vai botar dinheiro em alguma coisa que você não crê que vá para frente. Um dos problemas mais graves que nós temos no Brasil hoje é que começa a ver o que não havia, descrença. Descrença na capacidade do Brasil de avançar. Tem que restabelecer confiança para que haja capital nacional e estrangeiro para que possa haver um aumento de consumo. Segundo, nós no Brasil, e não somos os únicos, acabamos por aceitar como se fosse natural uma desigualdade brutal. Bom, não pode continuar assim. Eu acho que essa pandemia teve que pelo menos chamar a atenção e nós vamos ver agora pelos números dos mortos, começa a morrer na classe alta, em classe média. Termina morrendo mais gente na classe popular. Por quê? Porque não tem condição de vida. Não pode continuar um país que... Olha, eu também posso colocar 20 anos. Veja lá meu discurso. O que eu ia dizer? O país não é... O Brasil não é um país pobre, é um país injusto. Bom, agora, mas fortemente ainda, nós somos uma das maiores economias do mundo, queramos ou não, quer dizer, tem capacidade produtiva, tem riqueza. Agora, é de profunda injustiça. E pior, a injustiça social, a desigualdade, se transformou em coisa natural, aceitada. Aceita. de tanto ver desigualdade, você acha que é normal que seja assim, mas paga o preço. Então, qual deve ser a receita? Tem que haver investimento, tem que haver instrumento, tem que haver investimento em infraestrutura urbana, água, esgoto, casa. E tem que haver emprego. Eu tenho que fazer a economia crescer para dar emprego e renda para as pessoas. E aqueles que não vão ser beneficiados por uma estrutura de emprego? Porque a tecnologia vai aumentar, e, portanto, muita gente não vai ser capaz. Aí nós vamos ter que voltar a ideias que pareciam antiquadas. Uma renda universal, vai ter que fazer aqui. Quando eu era presidente, inventaram o imposto, ou antes até agora, a medida da fazenda, eu creio, para a movimentação financeira, CPMF, chamava-se, contribuição do lucro financeiro. depois do tempo do presidente, acho que Lula, se acabou com isso. Eu até apoiei que tivesse acabado. Agora estou voltando a falar nisso. Por quê? Porque o Estado está precisando de dinheiro, não tem dinheiro. Eu não sei se esse é um bom imposto ou não, eu não sou técnico até de imposto, mas vai ter que ter aumento da tributação. Quem vai pagar esse endividamento enorme que nós vamos ter, são nos próximos anos, aí vão ver quem. Vai ver um conflito social. Quem vai pagar? É a pobreza? Os que são os trabalhadores? A classe média? Os são os ricos? São todos em que proporção? Esse é um problema importante para você recuperar o mercado, recuperar a condição de ter uma integração na sociedade e não só no mercado. Agora, presidente, seguindo... Desculpa, Nayara, vai. Não, não, não. Fala, fala. Não, eu ia seguir a ideia exatamente da Nayara sobre o pós-pandemia e mesmo durante, o senhor mesmo escrevendo um artigo para a gente, falando sobre a necessidade do Estado se focar para ajudar agora, para salvar vidas, se for o caso, se divide, etc. Então, a gente está falando de um choque de ideias muito forte que se estabeleceu de 2014 para cá sobre Estado forte e Estado mínimo. o senhor acha que essa ideia vai mudar depois de tudo que está acontecendo, sabendo que o pouco que temos do SUS, seja, desse modelo de sistema público de saúde, tem salvado vidas, ou seja, os brasileiros olhando o papel que a saúde pública está fazendo. O senhor acha que isso pode mudar na cabeça da sociedade brasileira? Eu acho que isso deve mudar. Agora, não sei se vai mudar. Depende do quê? Depende da ação. Depende do que se diga o que você está dizendo de uma maneira forte, convincente. Eu estava no Estado Constituído quando foi proposto o SUS. O SUS foi proposto por, na verdade, parlamentares comunistas do Rio de Janeiro. Bom, nós apoiamos. O amigo Gabriel relator dessa parte da Constituição, foi governador do Pará, era do PSDB mais tarde. Bom, nós apoiamos o SUS. O SUS é uma coisa importante, o Serviço Mundo de Saúde. Por quê? Porque dá assistência que aí não tem dinheiro. Antes só tinha alguns que eram empregados, então tinham os sindicatos, os institutos de pensão no sindicato, ou as santas casas de misericórdia. Agora não. Agora você tem o sistema de saúde. Está mostrando a sua valia agora. Bom, qual é o problema do sistema de saúde? Ele é subfinanciado. Precisa dar mais recursos para isso. Agora nós sabemos. Vamos saber depois? Não tenho certeza. Vai depender da liderança política voltar ao tema e convencer a população. E a população mesmo é exigir isso. Porque eu disse aqui no começo, os homens têm memória, mas também esquecem. Então a tendência é você, depois de passar da crise, esquecer. Não pode esquecer. Mas diferente de qualquer crise, presidente, que a gente já viveu, a gente está lidando com vidas, com mortes. Eu sei. Então essa memória não se esquece. Será que isso não vai? Você tem memória da crise espanhola? Sim, mas... Com certeza, mas eu ainda falo dessa geração. Sim, mas mesmo na minha geração, que não foi da minha crise espanhola, meus pais falavam, depois esqueceram da crise espanhola. Eu não quero que esqueçam. Acho que tem que... Ou da guerra. A guerra, para mim, é uma coisa viva. Segunda Guerra Mundial. Viva, vivíssima. Meu pai era militar. Eu sabia. Eu acompanhava. Eu ia ao local do Porto do Rio de Janeiro para ver. Na vida, embarcarem, na vida de alimento, para o Nordeste, eram bombardeados, não sei o que. Tinha avião voando em cima, Catalina, essas coisas. Bom, isso hoje as pessoas não sabem. Vamos saber da pandemia. Se nós continuarmos falando, não é da pandemia, é falando da pobreza, falando da desigualdade, falando que não dá para você ter uma cidade grande no Brasil, contém várias, e não tem infraestrutura urbana, não tem esgoto, não tem água encanada. Então, essas questões, e mais o emprego, ou seja, tem que dar apoio às empresas, para as empresas crescerem. Vou dizer uma palavra mais direta, que eu ouvi outra, de uma... Tem que fazer uma economia social de mercado. Temos que fazer conviver o mercado, que é a empresa, com a liberdade, e tal coisa, com o social, que implica em governo. E o governo não tem que ser grande nem pequeno, tem que ser eficiente, tem que funcionar. Não adianta ter uma carga pesada de funcionários públicos e não prestar serviço à população. Agora, o que for necessário para prestar serviço à população, se o governo é grande, mas não é bobo, e ele atua, ele é eficiente, então tem que ter governo. O mundo moderno, o mercado, não dispensa a regulamentação. Ao contrário. Nesse momento de crise, todo mundo pede o quê? Governo, governo, dinheiro, dinheiro. Bom, não é a mesma função, mas temos que avançar. Diga. Desculpe, eu queria perguntar sobre uma coisa concreta, o auxílio emergencial que o governo tem aprovado, a proposta do Congresso, 600 reais, agora, para três meses. Isso é o começo de uma renta básica para os brasileiros? Isso é um bom instrumento? Eu não sei se é um bom instrumento, porque eu não sou técnico no assunto, mas que a necessidade de impor e te impôs. Quem tinha essa ideia era o Eduardo Suplicy, no meu tempo, ele era senador. Tinha uma ideia fixa. Eu votei a favor, mas fiz críticas ao tipo de instrumental que ele queria, mas votei a favor. Depois, na Câmara, houve uma vinculação disso, a ideia de, com uma condição, que as famílias expusência das crianças na escola. Eu achei bom. Não basta dar dinheiro, tem que dizer, você tem que se preparar além de ter algum dinheiro. Esse passo dado pelo Congresso, que foi emergencial, é um passo importante. O que vai acontecer? O governo pode, aguenta? Aguente ou não aguente, vai ter que fazer. E se não aguentar, vai ter que aumentar o imposto. É bom aumentar o imposto? Eu que pago o imposto, não gosto, mas vai ter que aumentar. Então, tem que ver uma certa equilíbrio, o que dá para fazer, mas vai ter que fazer. A Suíça acabou de votar contra a renovação. Bom, a Suíça pode se dar o luxo, votar o que quiser, que lá, quase tanto faz como tanto fez. Aqui não. Aqui, se você votar contra, o povo não tem o que comer. Fica difícil. Bom, a ideia de Bolsa Família começou no meu governo, se eu fosse Bolsa Escola, porque eu queria ligar com a escola. Depois é Bolsa Saúde. Tivemos várias Bolsas e o presidente Lula juntou tudo, chamou de Bolsa Família e se transformou em instrumento político também. Mas fez. Está feita a Bolsa Família. Você acha que alguém vai tirar a Bolsa Família? Não vai tirar mais. Por quê? Porque tem sentido social. Tem que ter a perfeiçoar. Eu acho que tem que contar a ideia da escola, as mães têm que se cuidar, da saúde, etc, etc. Mas tem que dar alguma ajuda. Não há dúvida nenhuma que no futuro, porque você tem uma economia que se tecniciza crescentemente e, portanto, que dispensa a mão de obra. Então, mas é o que a pessoa? Vai matar? Não. Você tem que dar vida. Vai ter que criar funções para elas, funções que não vão ser, às vezes, diretamente no sistema produtivo. E vai ter, quando for necessário, tem que ter um pecúlio, tem que ter o dinheiro. O dinheiro vem de quem? De quem tem. De quem tem. Presidente, eu queria voltar para o tema da política. O senhor falou com duas questões pontuais. O senhor falou, por hora, os militares não estão endossando o Bolsonaro, mas o ministro da Defesa, no fim de semana, fez questão de endossar a ameaça do general Heleno contra o Supremo. O senhor fez um esforço de colocar um comando civil no Ministério da Defesa. O que não tem mais. Nós não vemos militares, desculpe insistir no assunto, mas o senhor participou dessa transição. Não tem militar demais opinando sobre política interna para uma democracia ainda no gerúndio sendo atacada? Eu acho que tem. Qual é o problema que eu vejo? Primeiro, cada um os recursos que tem a mão. Quando o governo começa a dominar muito o militar, é porque ele está fraco. Eu vi isso no Chile com o presidente Allende. Domingou o militar para todo lado para fingir que tinha força. Bom, aqui não é tanto para fingir que tem força, é porque quem ele conhece estão mais disponíveis com os militares. Bom, os contatos políticos reais do presidente atual com as áreas mais desenvolvidas no Brasil é pequeno. ele conhece o pessoal dele, o pessoal dele são militares. E foi. Qual é o problema? O risco disso aí é o que você apontou. Primeiro, vão gostando. Porque, não é, os militares brasileiros em geral são pessoas que não têm sentido de mercado. Não gostam. Empresa, mercado, lucro, não, nem corrupção. Não é o habitual. Bom, mas se habitua a outra coisa, as benesses do governo. Gostam? quem não gosta? Tem automóvel, tem casa, tem um salário, dobra o salário. Então, pouco a pouco, você vai criando uma identidade automática, não é o desejo, não é planejado, mas acontece. Não é por isso que o presidente Bolsonaro nomeia ele. Ele nomeia porque ele não tem outros recursos, ele tem pouco apoio na sociedade. Bom, e os militares não vão para lá porque queiram se beneficiar, vão para lá para servir ao país. Não tem importância, a motivação pode ser qualquer. o resultado é que recentemente o governo vai ter a cara militar. E quem vai ser responsável pelos erros do governo vão ser queiram não os militares. Bom, eles têm feito um certo esforço, por isso eu mencionei, o ministro da defesa tem feito um certo esforço, não é o único não, dizer, olha, nós estamos aqui, mas nós somos logo, hoje tem um jornal de hoje no Brasil, tem um artigo de um general que foi ministro e saiu. Santa Cruz, o nome é assim. reiterando que os militares servem ao Estado, ao governo, não sei o quê. Nós temos que reiterar essa ideia, mesmo que eles não sejam agindo assim, é preciso reiterar essa ideia, fazer com que isso se incuta na cultura brasileira, que os militares são órgãos de defesa das instituições, do Estado, e isso não tem que estar colado ao governo. Eu sei que estão colando e não sou favorável a isso, por exemplo, porque eu tenho efeito de longo prazo. Não é que seja intencionado, crer ou não crer acaba tendo efeito. É melhor que não tenha. E, portanto, é preciso dar ao serviço que lhes corresponde. Agora, o Ministério da Defesa. Quando nós criamos o Ministério da Defesa, eu dei muito tempo para fazer o Ministério da Defesa. Por quê? Porque eu sabia que havia resistências dentro das Forças Armadas à ideia de Ministério da Defesa. e eu não queria fazer contra as Forças Armadas. Eu chamei muito frequentemente os militares de Estado-Maior, os militares da Guerra, Marinha, Aeronáutica, não sei o quê. Bom, para ganhá-los, para ir no meio civil. E diz que ir no meio é um civil. E no meio é um civil, que é para mostrar o que na época nem era tão necessário assim, a subordinação automática do poder militar ao poder civil. Bem, agora, ultimamente, isso foi sendo mudado. Não foi mudado agora, foi mudado antes já. Ele teme, foi pelo presidente teme. É, começou a mudar. Simbolicamente, é ruim, porque o Ministério da Defesa deve estar na mão de um civil, porque assim, leva os civis a pensarem também nos temas de segurança. mas, presidente, agora não é só o Ministério da Defesa. Eu sei, eu sei da saúde. O Ministério da Saúde, o senhor acha que as forças armadas vão ser responsabilizadas por o que acontece com a pandemia? Nesse momento, não. Depois, não. Depois de três, quatro, cinco meses. É, não é bom para eles. Não é bom. Não é só, lá tem toda parte, é muito militar, muito general. Eu reitero, eu não tenho instintivamente nada contra os generais. Tem um ou outro, você pode usar, porque tem capacitação técnica para aquela função. Agora, não é médico. Claro que o senhor da saúde tem uma parte que não é médico. O ministro meu de saúde, o que mais tempo ficou, foi o mais competente, o José Serra, economista. Não era médico também. Quer dizer, pode ser que haja um general com competência. Muitos generais fazem mal às forças armadas, que dá essa sensação de tutela militar. Isso não é uma coisa compatível com o tempo moderno, contemporâneo, com o Brasil, com as instituições brasileiras, com a Constituição do Brasil. Então, os militares vão ter sempre, no mundo contemporâneo, força, poder. Isso faz parte, eu sou sociólogo, eu não sou ideólogo. Então, é a realidade. Agora, essa realidade tem que ter limitada, porque os empresários também têm que se dedicar, também tem força. E isso precisa de política, precisa de partidos que façam a ligação. O problema nosso, que pega vocês também, todos, a Espanha, meu filho, é o seguinte, é que, como meio de comunicação moderno, os partidos ficaram fracos, eles não foram capazes, a meu ver, de se ajustar ao tipo de contato que as pessoas podem ter entre si, hoje, automaticamente. Não precisa, dispensa, que tem mediação. mas a vida política requer alguma negociação. Como é que compatibiliza isso? Não está claro. O senhor falou do desconexão dos partidos com essa nova tecnologia, com a realidade. A gente, eu queria perguntar para o senhor sobre o partido que o senhor fundou, o PSDB, que está em uma fase melancólica, que alguns integrantes, inclusive, de apoio ao governo e como é que o senhor enxerga, é melancólico ver um partido com 1% de apoio na população? Como o senhor vê a perspectiva do seu partido para 2022? Eu não sei se tem 1% de apoio. Aí depende, eu vejo. Uma coisa é a eleição, outra coisa é o que faz o partido no período entre as eleições. Os partidos, em geral, perderam capacidade recrutinada. as pessoas não prestem atenção ao partido. Aqui no Brasil, não é só aqui, a coisa que ele, nitidamente, presta atenção à liderança, a pessoas. Então, quem vai ganhar a eleição não é um partido, vai ser uma pessoa que vai ser capaz de expressar o sentimento do país naquele momento e contra outro. Vai ser uma comparação entre pessoas. Os partidos vão sair de coadjuvantes. Isso é bom? Não. Pega um país mais organizado como a Inglaterra ou como os Estados Unidos, bem ou mal, os partidos funcionam. Bom, aqui no Brasil nunca tiveram muita força e agora tem menos ainda. Não é o PSDB, todos os partidos, todos, de alguma maneira, perderam a gravitação, perderam capacidade de conduzir a opinião pública. Em um estado em que eu vivo, que é São Paulo, o PSDB está no governo há muitas décadas. E tem apoio, tem prefeito, tem a população. no outro lugar nunca conseguiu. É muito fragmentado a vida partidária no Brasil, depende da região que você está falando, não sei o que e tal. Mas sempre foi assim, menos, talvez, em alguns momentos e mais em outros momentos. É possível acreditar mais que os partidos iam coordenar as condutas do que é possível acreditar hoje. Você acha que quando eu falo, eu vou perguntar ao PSDB o que eu devo falar? Eu não pergunto nunca. eu digo o que eu penso. Eu digo com responsabilidade. Eu sou presidente de honra do PSDB, eu sei disso. E isso é um presidente de honra. Mas eu não tenho nenhuma ação efetiva do PSDB. E o que eu falo corresponde ao meu modo como intelectual, como político que fui, vivi, vivi pessoas experientes que gostam do Brasil. Eu conheço o povo brasileiro. É importante isso. Os políticos em geral conhecem. Eu conheço como sociólogo também. Eu comecei estudando favela, negro, umbanda, candomblé, essas coisas. Depois eu passei agora, mais recentemente, estudar droga. Então fui à favela de novo. Então, para mim, o negócio de pobreza não é livro. Eu vejo, eu sei como é. Eu conheço aqui, conheço lá. E quem é o candidato do PSDB que vai conseguir falar com a favela, que vai conseguir falar com esse Brasil? O Dória, o Ricardo Leite? Como o seu partido se apresenta para 2022? Você está falando que o nosso objetivo é chegar em 2022 sem sobressalto. como o seu partido? Deixa eu dizer com toda sinceridade. Se for alguém do PSDB, melhor. Mas depende. Quem depende? Não é de mim que depende, não é deles. Quem é que vai ter capacidade de liderar? Você mencionou dois que têm possibilidade. O governo de São Paulo, por ser o governo de São Paulo, porque ele também sabe desempenhar, ele lida com a tecnologia moderna. E o do Rio e do Sul, exatamente. Esses dois têm condições. Quem vai ser? Tem mais força, provavelmente, de São Paulo, mas vai ser assim? Tem gente de fora de partido, não tem nenhum. Ou esse menino, o Luciano Huck? Luciano Huck. Não tem um partido definido. Sempre foi ligado ao PSDB, mas foi no passado. E tem alguma voz no capítulo. Ele procura o senhor? Assim que se fala na imprensa que o Luciano Huck procura o senhor para aconselhamento? Para aconselhamento? Ele procura o senhor como mentor em uma carreira política? Como mentor, não. Eu sou amigo do pai, do padrasto dele e da mãe dele. Bastante amigo. E dele. Enfim, eu falo com ele. Mas eu sou amigo do Dória também. Eu reconheço menos do Dória do Leite. Não é por aí que eu vou. Não é por aí que eu tenho relação pessoal. Eu não tenho nenhuma aspiração mais. Eu tenho que ver quem vai ter condições de juntar no Brasil pessoas para ganhar da situação atual. O presidente Bolsonaro provavelmente será candidato e será um forte candidato. A despeito de um querer ou não querer é uma realidade. Quem é capaz de vencer? Se você não vence sozinho, quem é capaz de aglutinar? Isso vai depender do desempenho desse que você mencionou e eventualmente pode aparecer um terceiro. Bom... Presidente, eu vou... Desculpe. Eu só estou preocupada porque o horário é a sua assessoria já está aqui pegando... A Nayara tem a última pergunta aqui da... da nossa conversa. Voltando para a vida cotidiana, para a pandemia, agora, ou... para a atualidade, ou a vida cotidiana. O governador Doria está começando a... Tem planos para começar a abrir depois da quarentena na próxima semana. O senhor tem planos para sair ou vai ficar um pouquinho esperando porque ainda tem medo do que pode acontecer? Como vai ser essa nova vida? Veja, eu não sou médico, eu não tenho as informações, eu acho que o governador Doria tem que se informar, tem que se informar, tem um comitê que cuida disso, tem médico lá, etc, etc. E o plano, pelo que eu vi, é muito possível. É um plano flexível. Depende também das condições de cada cidade. Eu acho isso importante. O Brasil é muito grande. não dá para você pensar que dá uma decisão geral e ela vai ser válida e aceita por todo mundo. Eu sei também que há limites para a população aguentar o isolamento. Uma coisa é o isolamento da nossa camada, que tem um certo conforto, o outro é do povo que não tem esse mesmo conforto e tem necessidade de sair. Então, a gente tem que ter equilíbrio. Agora, eu acho que, eu digo isso no começo, entre a vida e o mercado, eu fico com a vida. Quer dizer, eu preciso olhar, então, quais vão ser os efeitos dessa liberalização que deve ser, como está sendo proposto, parcial, progressiva e tem que acompanhar o mundo que está acontecendo nos vários países, etc, etc. Digamos o seguinte, queiramos ou não, as pessoas se cansam da situação. Não é só as que se cansam, faltam meios de sobrevivência ficando em casa. Vão querer ir para a rua. É melhor ir ordenado do que desordenadamente. eu temo que essa pandemia seja mais duradoura do que a gente pensa. Os efeitos, precisa de preocupação com os efeitos por mais tempo. O que não quer dizer que não possa ir testando, libera ou não libera? Em que área libera? Libera quem? Por quê? Por quanto tempo? De que maneira? Essa pandemia não é muito conhecida nem mesmo do ponto de vista dos que são especialistas em infecção. Não é conhecida. Não se sabe muito bem como os seus efeitos. Sabe de uma coisa, ela tem uma imensa capacidade de contágio. Ela é mais contagiosa do que letal. Morre, morre gente, mas não morre tanta gente quanto fica contagiado. Bom, como é que ela vai, como é que esse bichinho vai reagir diante de gente na rua? Vai reagir? Qual é o ponto? Tem que ter flexibilidade e tem que ter aconselhamento permanente e tem que ter transparência, tem que dizer o que está acontecendo e tem que olhar o que está acontecendo. Aumentou o número de mortos? Para. A única coisa que se vê que se parece ser certa é que os países que começaram a quarentena logo e que foram fortes em manter as pessoas em casa têm menos mortos e menos contagiados. Então, aí é uma norma. Vamos tentar ver na hora que for abrir o que dá para fazer. Eu acho que tem que ir tatiando. Pode ser que seja a minha ignorância, mas eu, no que eu vejo, eu procuro me informar, no que eu vejo de médicos e do que eu vejo de líderes que tomam decisão, os melhores são os que têm equilíbrio. Cuidado, nós não sabemos tudo, vamos tentar, vamos experimentar e se for necessário vamos recuar também, porque tem que salvar a vida. É isso, a economia vai sofrer. Eu sei. E todos nós estamos mais pobres, não tenha dúvida. Isso é um fato da vida, todo mundo fica mais pobre. para quem tem algum, fica um pouco mais pobre, mas pode sobreviver. E quem não tem nada, isso vai para o desespero. Eu mencionei aqui uma coisa e vou mencionar mais uma vez. Quando terminar, quando começar a liberalizar, aí nós vamos dar de cara com um problema gravíssimo, é desemprego, falta de renda. Como é que vamos fazer? Essa é uma questão. E nós vamos precisar de cooperação internacional. O primeiro impulso é ao contrário. America first, China first, não sei o quê. China não disse isso. A China está ganhando. Sabe por que a China está ganhando? Porque ela está tendo uma estratégia, a meu ver, mais compatível com o interesse das pessoas. Ela disse que vai ajudar. Mesmo que não ajude, fala que vai ajudar. Eu acho que nós não podemos, nesse momento, jogar fora o que foi conseguido com muito esforço depois da Segunda Grande Guerra. Houve grandes líderes que lutaram para ter organizações internacionais. Se elas são eficientes, talvez nem tanto. As que não são, vamos corrigir, mas não vamos dispensar. Nós vamos precisar do Banco Mundial, não vamos precisar do Fundo Monetário Internacional, mas vamos precisar ver a situação concreta dos países. Vamos ter que ver como é que se regula a questão cambial, como é que se regula o sistema bancário, que no caso brasileiro é sólido. Aqui no Brasil, o que tem de sólido, apesar da crise, é a agricultura, é a mineração e o sistema bancário. Me parece. Os outros são mais dependentes de tecnologia moderna e tem cadeias produtivas que são mais internacionalizadas. Depende do que aconteça nessas cadeias produtivas. Bom, mas o problema é que temos uma certa base e não vamos precisar de exportação. Então, vamos prestar atenção aos acordos comerciais. Não vamos destruir as estruturas que foram criadas para que o mundo funcionasse globalmente, porque a tecnologia disponível requer que seja uma produção massiva e precisa de mais mercado. A pandemia é a coisa mais surpreendente que o senhor viu em quase 90 anos? Nem no sonho dos mais dourados dos ultraconservadores imaginar as fronteiras fechadas sem... Não foi? Foi, foi, foi. As coisas que me impactaram a mim, pessoalmente, são três, basicamente. Primeiro, é a Segunda Grande Guerra Mundial. Para mim, para vocês, não. Para mim, foi o impacto e morreu gente, de viver preocupado, não sei o quê e tal. Segundo, essa pandemia, que sem dúvida alguma é terrível. Terceiro, a incapacidade de muitos governos de tomarem decisões de longo prazo. Eu acho que são coisas que uma pessoa como eu que, enfim, tem uma certa noção de história, de economia, não sei o quê, a gente fica preocupado. porque as pessoas não veem o futuro, não criam o futuro. O futuro para o ser humano não está dado, ele é criado. Claro que tem peso do passado, tem peso das estruturas, mas você tem peso também do que você deseja fazer. Tem que abrir caminho, tem que ter imaginação. Então, eu acho que falta liderança, para dizer de uma maneira mais simples. Eu assisti, me recordo bem, da tragédia que foi a guerra, muita gente morre, desorganiza. a guerra tem um lado que alguns países ganham, porque produzem, mas aqueles que estão no freio de batalha perdem, porque é matança generalizada, é terrível. A pandemia é uma matança generalizada, começa dos ricos, depois vai para os pobres, pega ricos e pobres, homem e mulher, pega todo mundo, atravessa a fronteira. E a incapacidade de você antever o futuro, mata devagarinho, mas mata também. e nós já vemos muitas situações em que as pessoas não antevêm o futuro. Agora, o futuro ficou resumido no fundo ao mundo ocidental e à China. O mundo ocidental quer dizer, Estados Unidos e Europa versus China. Bom, quem está ganhando essa confrontação agora, há uma luta que é tecnológica. Vai ou não vai haver um sistema de 5G, será o que, chinês? Vai dar autorização ou não vai? Porque os chineses, na verdade, descobriram que os chineses aprenderam, eles são criativos. Não tem que ver se achar, eles só compiem. Bom, hoje eles produzem também, eles imaginam, eles criam. E os chineses, bem ou mal, têm tido uma atitude de maior verbalização da solidariedade. Enquanto que alguns ocidentais têm a atitude oposta, de verbalização de primeiro eu. Bom, é verbalização, de qualquer maneira tem efeito. Então, eu acho que no futuro o Brasil tem uma só vantagem nesse mundo polarizado. nós estamos longe dos povos. Estamos longe dos povos. Espero, espero, espero. Temos que ficar longe e usar os dois. Nós temos que vender os dois. Isso desde Getúlio. E sempre foi assim, o Getúlio fez isso. Dava a impressão que ele ia para os nazistas, foi para os aliados. Tirou a vantagem dos dois lados. Não sei nem se tinha isso na cabeça. Mas o Itamaraty tem isso na cabeça, sabe que é assim. Sabe que é preciso ter relações abertas. Agora o Itamaraty começou a botar a teia de aranha na sua agenda. Está errado, a meu ver. Está errado em nome do quê? Do interesse do Brasil de longo prazo. Então, é isso que eu digo. As crises principais são essas três. A guerra, a pandemia e a incapacidade de ver o futuro. Muito obrigada, presidente. Vamos até passar um pouquinho aqui pelo prazo que vocês pediram para a gente. Bom, espero, o papo está bom, mas a gente queria continuar aqui. As três estavam chegando. A gente volta em outro momento. Outro dia tem coisa nova para dizer isso. Eu vou repetir. Está muito curtinho. Obrigada. Obrigada, audiência, que nos acompanhou até aqui. Obrigada. Boa sorte para vocês. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.